o Toyota Hilux 2020 você sabe aí uma coisa interessante dá uma olhada na folga do cardan 2020 essa Hilux aqui vai lá milionário vou até botar o microfone perto para você escutar a folga vamos remover o cardan tirar essa coifa fora aí vamos remover o cardan tirar essa coifa fora para gente olhar o que aconteceu moçada Hilux 2020 folga no cardan Uai o que tá acontecendo a Mitsubishi a Toyota deu uma Mitsubishiada aqui que foi Dimas que aconteceu tá vendo compartilhando peça com a Mitsubishi ó ó o motorzinho da tração aí tem na Toyota tem na Mitsubishi mas enfim brincadeiras à parte vamos descobrir por que que tá folga essa caminhonete tão nova assim após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da G auto mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 bastidores da Águia 4x4 sim o seu canal de caminhonete do YouTube eu disse que se você assistir três vídeos você virava fã um inscrito falou que eles tinham um vídeo já ficou fã agora um outro inscrito falou assim não precisa nem assistir o vídeo você lê os comentários e já fica fã moçada esse canal ele é sensacional porque tem os inscritos mais sensacionais do mundo é isso aí olha aí contrariando Dimas que ele fica falando que eu sou fanboy da Toyota o Dimas sabe que ele é o fake news do canal né além de ser o fake news ele é o tritonzeiro ele é o tritonzeiro e só 3.2 também só triton 3.2 Olha aí moçada Hilux 2020 com 123.125 por volta de 125.000 km rodadas uma folga absurda no cardan o que está acontecendo com a Toyota tirando a brincadeira que eu falei que ela deu uma Mitsubichada nessa nova geração tirando essa brincadeira na introdução do vídeo eu disse para vocês se eu visse alguma coisa vocês ficariam a par da situação né vamos dar uma olhada lá então e vamos lá que o que vocês gostam de ver carro nada melhor que ele mesmo o Mr. Hilux para tentar desvendar esse mistério milionário você sabe explicar o que aconteceu com esse cardan aí cara só que o cliente falou que não faz revisão né ele não faz revisão né o almoçado esse cliente que ele já é o caminete pergunta se oi Neto 2020 que que tá fazendo aí né não tá na garantia pois é o cliente que ele falou que não faz revisão né ou melhor não na concessionária então não fez a visão enfim agora que é estranho moçada igual o bilionário bem falou a coifa não tá rasgada essa coisa que é made em Canadá olha só made em Canadá e a coisa não tá rasgada e essa luva espiga da Hilux eu não sei porque porque não tem engraxadeira e no começo a gente começou a fazer o serviço de engraxar de colocar engraxadeira bem aqui né Vila não colocava nem sim coloca engraxadeira bem aqui ó e para tentar amenizar isso aí vou ver essa possibilidade vou estudar essa possibilidade junto com o nosso cardanzeiro para gente ver se dá para colocar uma engraxadeira nessa luva espiga e tira coisa fora aqui ó gente do lado um lado ali o lado lado esse lado do da cruzeta ali só tá coisa ali vamos ver essa folga aí então usar o cardan removido certo cada devidamente removido isso está dentro da cruzeta aí não vai tirar limaçada para gente olhar folga beleza aí eu como eu falei no vídeo a Hilux compartilha algumas peças com a Toto a Mitsubishi moçada a gente fica falando essa gente fica nessa guerra de marcas aí ó mas esse motorzinho está aí só para tirar a alavanca da atração poderia permanecer na minha opinião né e na opinião da grande maioria dos inscritos do canal toda vez que fala sobre esse tema esse tema da alavanca da atração todo mundo é a favor da existência dela tá moçada a gente pode entender olha aqui você não atirou aqui fora e olha aí como que tá seco 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 essa é a lupa essa que é espiga olha aí e por algum motivo essa vedação da coifa falhou e entrou terra dentro como eu sempre expliquei em outros vídeos se a sujeira entra a lubrificação sai pois dois copos não pode ocupar o mesmo lugar no espaço portanto a sujeira entrou aí e toda a graxa e lubrificação desse caderno saiu certo a original ainda essa luva essa luva azulzinha tá vendo essa espiga né azulzinha ali tá vendo que no bairro sujeira tem um vestígio azul ali é porque é peça original então moçada sujeira demais e aí virou uma lixa dentro ó desgastou tudo 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 vamos dar para a cardanzeira vamos ver se dá para arrumar isso aí se não der tem que tocar o cardan moçada tá muito folgado vocês viram na introdução do vídeo e como eu falei não tem não tem engraxadeira esse e esse cardan essa parte do cardan aí aí moçada caminhonete aqui tá sem o estepe dela bom eu acredito que o cliente usou o estepe dela esses dias o que a gente percebe que é uma caminhonete 2020 120 mil quilômetros rodados mas bem rodado né é uma caminhonete que tá trabalhando forte nessas estradas do Nortão do Mato Grosso trabalhando forte firme e forte agora o milionário depois da remoção do cardan vai fazer a o orçamento dela vai fazer o orçamento vai fazer o orçamento dela vai fazer uma avaliação de tudo e daqui a pouco a gente confere o serviço completo dela beleza certamente que sim você viu aí você quer ficar por dentro de tudo que acontece na manutenção automotiva 4x4 então você precisa se inscrever nesse canal é aqui que vai ficar parte de tudo alguns inscritos já afirmaram que este é o maior canal do Brasil de mecânica 4x4 de mecânica 4x4 o BDA é o maior do Brasil não sei se é não tenho esse conhecimento não afirmarei mas palavra dos inscritos né então não se esqueça se inscreve no canal e dá like gente tá faltando o like no vídeo o vídeo dá 5 mil views e não tem nada de like e não pode vamos lá moçada mete o dedo do like não custa nada é rapidinho e já dá o like aí vai que você esquece de dar o like do vídeo porque você assiste o vídeo e você dá o like e você não volta então dá o like agora para aí e dá o like like deu like bicada no like serviço de suspensão nesta Toyota 2020 articulação nova milionário tá instalando a articulação trocou as buchas de bandeja olha que interessante bucha de bandeja essa bucha aqui ó tá estourando certo mas tá afirmando aqui esse estado aqui por isso não precisa ser trocado essa bucha por isso não certo mas desse lado olha que interessante a bucha tá bem mais estourada tá vendo aqui a diferença como que ela tá bem mais deteriorada só que o amortecedor está com vazamento ó olha lá o amortecedor está vazando ou seja se o amortecedor já está sem ação tá estourando a bucha desse lado a bucha tá um pouco melhor mas o amortecedor não está vazando ó lá tá sequinho embaixo da capa ali ó e tá vendo lá embaixo da capa está sequinho portanto um par de amortecedor que devem ser original na traseira aqui moçada olha que interessante a sapata de freio moçada mas lembre-se né moçada você vai lavar isso aqui para que né para que que limpa isso aqui né moçada olha aqui moçada isso aqui não suja tá isso aqui aqui não tem nada que suja lavar isso aqui é picaretagem eu tenho que rir viu eu tenho que rir moçada de tão para de falar desse homem de tão não vai que é interessante demais é que tem gente que defende esse mesmo jornalista que fala que lavar o sistema de freio traseiro é picaretagem ele também fala que não se troca óleo de câmbio automático nem manual nem nada é impressionante beleza então moçada estamos aqui ó e as sapatas vamos passar pelo protocolo águia a montanha outra vez com a conta da me lançamento milionário tá pegando aqui você vê aqui ó pegando aqui moçada ó e enfim moçada é a raílux revisão de suspensão e freios e cardan 2020 alux 2020 e aí moçada 123 mil 849 2020 beleza moçada 119 20 beleza é isso aí o Toyota Hilux 2020 revisão de freios de suspensão aliás suspensão é cardan muito bem moçada tá aqui o cardan chegou do nosso amigo bugre Anderson lá da WS cardan quer acompanhar um vídeo de cara dan como que recupera cardan fica nesse card aqui ó e tem um vídeo beleza então moçada olha aí cada um foi balanceado alinhado e trocou a luva espiga aqui ó certo trocou essa luva espiga dele quando colocar no lugar vocês vão ver a diferença como ficou firme agora na frente aqui tá o milionário o mister Hilux fazendo um serviço na suspensão vamos do outro lado gente já e olha aí que beleza amortecedor novo no lugar puxa de bandejas o peito de aço lavado protocolo águia do protocolo águia articulação também foi trocada articulação a coifa da caixa enfim como eu vou lembrar vocês uma caminhonete com cento e quantos mil mesmo lembrando aqui cento e vinte e três mil oitocentos e quarenta e nove mexendo em cardan né não bom interessante né amor é amor dos traseiros também foram trocados mas o traseiro também foi trocado fazendo uma revisão na suspensão dela suspensão e cardan certo serviço de suspensão e cardan o Hilux dois mil dezenove e vinte já que ela frente bonitona hexagonal beleza assim quando eu baixar ela não vou dar aquele confere o final de filtro dela também milionário tá trocado né então só da suspensão e cardan aí beleza cardan já chegou milionário tá acabando a suspensão aí moçada do BDA já deu uma bicada no like bicada no like olha ele aí moçada Mr. Hilux tem meu serviço daquela volta vamos ter nós vamos vamos terminar o vídeo agora beleza ó Hilux essa frente moçada é linda né essa frente hexagonal é top olha aí que beleza né isso muito bem moçada Hilux tá aqui no elevador vamos dar que ele confere ali no no serviço vamos lá olha o cardan o cardan o cardan pronto lembram-se da folga que tava aqui olha aí ó filme olha só o filme bom então cardan revisado certo amortecedores traseiros instalados também na luminosidade lá pra cá né fica ruim aí mansada a suspensão aqui trocado bucha buchos amortecedores dianteiro e articulação e claro vamos escutar melodia vamos escutar melodia por baixo aqui por isso que eu vim aqui a gente tá melodia então vamos fazer essa melodia acelera milionário é muita melodia é muita melodia que torrada né é uma torrada moçada então é isso moçada servir da Hilux pronto vocês viram aí caro danos a caro dano e essa Hilux nova aí com esses com essas coisinhas vocês viram 19 e 20 20 mil quilômetros rodados ano né 2019 2020 com 123 mil km rodado tem que trocar me recuperar cardan bom e quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4 da manutenção automotiva quer ficar gosta desse mundo gosta de caminhonete se inscreve no canal não perca tempo se inscreve aí moçada e vamos dar lá e que vamos dar lá que você tem que dar lá e que é importante isso o like beleza águia automecânica 4x4 respeito você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui ele abraço vídeo